Olá, vamos conhecer o prefácio de Daisaku Ikeda, dando continuidade à leitura dos prefácios desse livro. Vamos, Astronomia e Budismo, Uma Jornada Rumo ao Distante Universo, o diálogo entre Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, astrônomo, e Daisaku Ikeda. A editora Brasil Seikio, já conhecemos o sumário e o primeiro prefácio que foi do presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Arnold Wanin. Agora vamos conhecer, então, o prefácio da edição japonesa. Prefácio da edição japonesa, ano de 1609, cidade italiana de Pádua. Dia após dia, um homem mantinha seus olhos fixos em um telescópio. Um tubo de chumbo com lentes adaptadas nas extremidades, feito por ele mesmo, olhando incansavelmente as estrelas que cintilavam no céu noturno, vislumbrando pelo panorama nunca antes visto. Seu rosto irradiava admiração, espanto e alegria. Havia relevos na superfície da Lua e satélites em volta de Júpiter. Eram imagens reais e surpreendentes do distante universo. Esse homem, Galileu Galilei, abriu uma nova porta na história do diálogo entre o ser humano e o universo. A partir de então, passaram-se exatamente 400 anos. Esse fato levou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a denominar 2009 de Ano Internacional da Astronomia. Por essa razão, sinto-me muito feliz pela auspiciosa oportunidade de publicar o presente diálogo com o renomado astrônomo brasileiro Ronaldo Mourão. O panorama do universo traçado pela moderna astronomia evoluiu-se muito a partir de Galileu. Novas descobertas e conhecimentos científicos desvendaram sucessivamente os segredos desse panorama. Fruto da inteligência humana, tal como Newton, tal como de Newton e de Einstein. Contudo, o universo continua guardando seus mistérios e envolve o coração humano com inesgotável romantismo. Penso, porém, que mais espantoso e maior que esses mistérios é a grandeza do espírito humano por lançar seu senso investigativo até os confins do espaço e do tempo, apesar de ser ínfima partícula que quase desaparece na imensidão do universo. O que é o universo? O que é o ser humano? O que é a vida? No nosso diálogo em torno dessas perguntas, que questionam os homens provavelmente desde os primórdios de sua história, o Dr. Mourão mostrou-se um gigante intelectual e franco interlocutor. Entre as pessoas que forjaram a si mesmas, compenetrando-se por longos anos na busca de soluções das questões mais difíceis de suas profissões, surgem sempre aquelas com aguçado conhecimento e notável saber. A jornada de Mourão em busca da verdade corresponde exemplarmente a essas palavras ditas por Galileu. O ponto de partida foi a publicação de sua pesquisa sobre estrelas duplas visuais, seguindo-se depois o seu primeiro livro, Astronomia Popular, em 1960, aos 25 anos, quando nasceu a capital federal Brasília. Nesse mesmo ano, sucedendo os ideais de meu mestre, José Toda, tive a oportunidade de assinalar a minha primeira visita ao Brasil com o sentimento de plantar as sementes em prol da paz mundial. Alguns anos depois, o jovem Mourão obteve o título de doutor pela Universidade de Paris. Voltou para o Brasil e reassumiu suas funções no Observatório Nacional. Foi idealizador e fundador do Museu de Astronomia e Ciências Afins, no qual atuou como primeiro diretor por vários anos. O doutor Mourão é também o primeiro brasileiro a ter um asteroide com seu nome. Temos até aqui uma foto. Mourão, NASA. Earth Distance, Sun Distance, então, distância da Terra, do Sol, outubro, dia 22, 2006. 2, 5, 9, 0, Mourão. Esse é um asteroide com seu nome. Continuando, o doutor Mourão é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a edição especial do Almanac Abril, publicado em 1991, incluiu o nome dele entre as 130 personalidades que fizeram a história do Brasil nos últimos 60 anos. Portanto, o doutor Mourão é digno representante da intelectualidade do Brasil moderno. Encontrei-o pela primeira vez em maio de 2005, em Tóquio, em um clima agradável de folhas perdejantes. Ele tinha acabado de receber o aniversário de 70 anos. Sob os cabelos prateados, seus olhos vivazes refletiam a sábia observação do universo, na qual se compenetrava, se compenetrara por muitos anos. Ele fez uma longa viagem vindo do Brasil para o Japão, a fim de homenagear-me com os títulos de sócio honorário estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de sócio efetivo perpétuo da Academia Brasileira de Filosofia. Nessa ocasião, sentindo-me como se estivesse reencontrando um velho amigo, sugeri que mantivéssemos um diálogo sobre astronomia. Desse compromisso originou-se a presente publicação. Todo problema começa com o homem, mas toda solução parte dele também. Compartilhando desse pensamento do doutor Mourão, participei do diálogo com elevada satisfação, focalizando a atenção nos diversos temas abordados, tais como sentimento poético, teorias do universo, poluição ambiental, educação, etc. Foi um debate vivo, por mais que o assunto envolvesse questões e conhecimentos técnicos, sempre dando destaque aos aspectos humanitários. Isso se deve especialmente aos esforços dispensados pelo doutor Mourão para a elaboração do presente diálogo em meio a atarifado trabalho de pesquisa e de redigir artigos para as revistas e jornais. Sinto-me muito grato por essa consideração. Os autores, de um lado pesquisador do universo e de outro pesquisador da vida, pareciam caminhar em direções opostas à primeira vista. No entanto, em uma dimensão mais profunda, avançaram na verdade em busca de um mesmo objetivo. No decorrer do diálogo, reconhecemos os pontos em comum, tanto na astronomia como no budismo, e ampliamos mutuamente os nossos conhecimentos. O diálogo configurou-se como uma busca da lei que permeia tanto o universo como a vida. E chegamos ao consenso de que a reforma interior de uma pessoa pode mudar o mundo, que é o conceito da revolução humana. Meu mestre, Jose Toda, era versado em astronomia e costumava dizer os homens não podem livrar-se da lei e do ritmo do universo. E o budismo expôs essa lei considerando a dimensão da vida. Quando compreendermos a relação universo-vida, tornamos-nos unos com o universo e tomamos consciência de que eu sou o próprio universo. Por meio desse diálogo, fortaleci ainda mais a minha convicção no discernimento de meu mestre. O coração é tão grandioso quanto a imensidão do universo. Esta pode ser considerada como uma das conclusões deste livro. Os homens do passado, desafiando ondas bravias, partiram para as grandes navegações, contemplando a estela polar ou o Cruzeiro do Sul. Como pontos e referências para se orientarem pelo mar. Da mesma forma, esperamos que esse diálogo possa servir também como uma estrela de referência para as pessoas que singram rumo à construção de um mundo melhor. Por fim, juntamente com o doutor Mourão, quero dedicar aos jovens que vão conduzir o futuro, que vão conduzir o futuro, os versos do poeta alemão Schiller, cujo nome figura em um dos asteroides. Tal como o sóis bailam pela imensidão do espaço celestial, que meus irmãos avancem alegremente e visem a triunfante vitória como dignos heróis. Em 16 de março de 2009, Daisaku Ikeda. Então, com isso, concluo aqui o prefácio de Daisaku Ikeda e no próximo vídeo, nós vamos ainda vencer a apresentação feita por Ronaldo Mourão. Até o próximo vídeo.